Alguns não conhecem, mas a maioria deve se lembrar que os livros da Céu Baralú. Ah, sim! Muito! O estado é um estômago muito forte. E toda a estômago de repugnante... É, exatamente. É barro que dava dinheiro... Sim, a estômago que faz tudo, não. É o... Ai, não sei o que faz tudo, não. Acho que...